Música Nessa edição do Jornal da Univates, PRF lança a operação rodovida. Com a chegada do período de férias, é importante colocar as vacinas em dia. E ainda, a Univates oferece quatro novos cursos técnicos. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. As férias estão chegando e, com isso, algumas pessoas viajam para conhecer novos lugares ou rever amigos e familiares. Mas é preciso tomar alguns cuidados. O Ministério da Saúde alerta para que a caderneta de vacinação esteja em dia. Manter a vacinação em dia é fundamental, principalmente nessa época do ano. Várias pessoas aproveitam para viajar. Mas, pelo menos dez dias antes, o turista deve atualizar a caderneta conforme orientações do calendário nacional de vacinação. Nesse período de férias, onde a circulação de pessoas é maior, as pessoas saem de seus municípios, há um ingresso no município de pessoas de outras regiões, estados, viagens ao exterior, que a gente sabe que também aumenta nesse período de férias. A gente chama atenção principal, principalmente, a duas vacinas, né? Que é a tríplice viral, que previne contra o sarampo, principalmente, né? E o sarampo, a gente está tendo uma circulação maior desse vírus a nível de Américas, né? Das Américas, a nível de Europa. No Rio Grande do Sul, a gente está com uma circulação também importada desse vírus. Então, a vacina contra o sarampo, ela é primordial, essencialmente importante nesse período de férias, né? A vacina da febre amarela também, ela precisa ser, levar, ter uma atenção especial. As pessoas precisam estar prevenidas. A gente lembra que agora, a vacina da febre amarela, ela é uma única dose para toda a vida. Então, se as pessoas não têm certeza, não têm registro que se vacinaram contra a febre amarela, é importante se imunizarem e essa proteção elas vão levar para o resto da vida. Em Lajeado, diversos postos de saúde disponibilizam essas vacinas. A vacina da febre amarela e da tríplice viral, então, contra o sarampo, assim como todas as outras vacinas, estão disponíveis no município de Lajeado em suas salas de vacinas. A febre amarela, a gente tem ela disponível no centro de saúde centro durante todos os dias da semana e nas unidades dos bairros um dia por semana. Então, a pessoa pode se deslocar diretamente ao posto do centro ou ver em sua unidade de referência qual é o dia que a vacina está disponível. Da mesma forma, a tríplice viral está disponível nas unidades. As pessoas só podem chegar com a sua carteirinha de vacinação e solicitar a imunização. O posto do centro, que é a unidade que a gente tem um horário mais estendido, então, das 7h30 da manhã até as 17h30 sem fechar ao meio-dia. Para quem tem alguma restrição e não pode fazer a vacina, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica dá algumas dicas. As vacinas que são consideradas, que são feitas de vírus vivos atenuados, como é o caso da vacina do sarampo e da febre amarela, precisam ter alguns cuidados. Então, gestantes, elas não estão indicadas a fazer a vacina da febre amarela e do sarampo. E a vacina da febre amarela para idosos, acima de 60 anos, que nunca foram imunizados, também precisam ter uma avaliação médica e a liberação do seu médico assistente para aplicar. Então, se as pessoas têm viagens programadas, é importante avaliar essa sua situação vacinal com antecedência para conseguir organizar a sua situação dentro da melhor maneira possível. Se alguma gestante for viajar para uma área de maior circulação viral, a orientação é o uso de repelentes, né? E a avaliação com o seu médico da situação, como a gente diz, custo-benefício, né? Que em situações onde o risco de exposição à doença é muito grande, às vezes a indicação da vacina também se faz necessária durante a gestação. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o agressor a ressarcir o Sistema Único de Saúde por custos com vítimas de violência doméstica. A medida que visa aumentar o rigor da Lei Maria da Penha também determina que dispositivos de segurança usados no monitoramento das vítimas sejam custeados pelo agressor. A matéria segue para o Senado. Está aberto o período de inscrições para a temporada 2019 do Colônia de Férias de Estrela. O programa é de 21 de janeiro a 1º de fevereiro e é voltado a crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação ou nas próprias escolas. As vagas são limitadas. E no próximo bloco, o PRF lança a Operação Rodo Vida. Nós já voltamos. A partir de hoje, os veículos novos e os que fizerem transferência de município ou de propriedade veículos em mudança de categoria e outros casos que exigem substituição já vão ter a nova placa padrão Mercosul no Estado. A troca da placa não é necessária para os demais veículos, que não contam com data limite para adotar o novo modelo. A nova placa fica no valor de R$ 250. A Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Rodo Vida, voltada à prevenção de acidentes de trânsito. A ação, que vai até 10 de março, envolve todo o efetivo da PRF no país e foca nas principais causas dos acidentes registrados nas rodovias federais. A PRF trabalha em cima de estatísticas para definir as ações. Em conjunto com os demais órgãos de trânsito, a meta é reduzir os índices de acidentes e mortalidade, principalmente em datas comemorativas no verão. Para o chefe da quarta delegacia da PRF com sede em Lajado, Paulo Reni, é fundamental unir esforços para conseguir reduzir os índices de acidentes. A PRF não aceita esses índices, mas também não basta ficar dizendo que não aceita e não ter ações efetivas. Então a gente faz esse trabalho com esse direcionamento, focando os trabalhos nos locais e horários de maior acidentalidade, trabalhando muito com a integração com os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, Polícia Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, agentes de trânsito municipais e, além deles, os órgãos que trabalham na melhoria da infraestrutura viária. DENIT, DAER, o próprio DETRAN, às vezes tem que fazer alguma alteração legislativa, então são todos esses órgãos unidos com o objetivo de redução de acidentes. Esse período preocupa os órgãos de segurança, já que a circulação de veículos aumenta nas rodovias. Aqui no Rio Grande do Sul, o verão faz todo aquele movimento em direção à praia, a gente tem a questão do período de férias escolares, então o fluxo é modificado daquele dia a dia normal, que são os horários de pico, e a gente sabe que a rodovia tem uma limitação, não adianta a gente querer encher de veículos em cima da rodovia, vai ter problemas diferentes. Então a gente chama o pessoal que está de folga, porventura, para que eles venham, para que naqueles horários que o pessoal vai ocupar mais a rodovia, a gente direcione eles para estarem nos locais onde mais vai precisar. O efetivo da PRF foi reforçado nas estradas. Entre as causas a serem combatidas estão as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez, celular ao volante, falta de uso do cinto de segurança e não uso do assento infantil. Então dentro dessas seis ações, seis situações, a PRF atua com ações e a questão é a ação educativa também. A gente tem que lembrar que o usuário tem que ter o conhecimento para poder cobrar dele depois que ele aja corretamente. Então a gente tem ações educativas aí onde a gente fala com cada usuário abordado, a gente tenta chegar ao maior número de pessoas através de campanhas, via rádio, via TV, ou jornal mesmo, publicações. O Vale do Itacoari vai ter uma delegacia de polícia de repressão às ações criminosas organizadas. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado ainda na sexta-feira. A sede vai ser enlajado, mas ainda não tem o local definido. A delegacia deve ser aberta em maio do ano que vem, a partir do ingresso de novos servidores. O Salão Nobre da Prefeitura de Estrela cedia amanhã evento de assinatura da autorização para a licitação do projeto Avançar Cidades. A proposta prevê a pavimentação de 36 ruas em um investimento superior a 11 milhões de reais. O edital deverá ser publicado em janeiro de 2019. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a previsão do tempo. Retornamos com o J.U. O C.D. Linha de Lajeado tem mais seis dias de atividades até domingo. Dink e Comércio também estará funcionando com um horário especial. Para curtir o passeio é só se dirigir à aldeia do Papai Noel no Parque dos Dik. Os ingressos são comercializados no local ao custo de R$ 6,00 por pessoa. Com 47 anos de estrada, os monarcas estão de volta a Lajeado. Na continuidade da parte cultural 2018 do Natal do Coração, o grupo sobe ao palco do Parque dos Dik hoje a partir das 8h30 da noite. Com duração de pouco mais de uma hora, o show conta com um repertório direcionado às festas de final de ano sem perder o toque gaúcho. Na quinta-feira, às 6h30 da noite, começa em Bom Retiro do Sul a programação do 12º Natal das Águas. Entre as atrações, orquestra municipal, momento ecumênico, apresentação de danças e show do Guri de Uruguaiana. Vão ser três dias de evento na barragem inclusa. A programação tem atração principal no sábado com os shows de Duca Lendecker e Gabriel Valim. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã. O sol aparece com nebulosidade variável no vale. Mas ao longo do dia, as áreas de instabilidade se formam e podem provocar pancadas de chuva isoladas. Em lajeado, a temperatura fica entre 22 e 34 graus. Em dois lajeados, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 32. Já em Vespasiano Corrêa, as marcas ficam entre 21 e 33 graus. E a seguir, o Nivates oferece quatro novos cursos técnicos. Nós já voltamos. Em 2019, a Universidade do Vale do Taquari Univates celebra os 50 anos de ensino superior. A primeira ação para festejar a data foi o lançamento da campanha institucional na sexta-feira para o público interno, durante a festa de final de ano da Univates. Com a campanha, foi lançado o selo comemorativo de 50 anos. Em 2019, a instituição também vai contar com programação especial, que vai ser divulgada em breve. Inscrições estão abertas para 24 cursos de pós-graduação Lato Senso na Univates. As opções abrangem cinco áreas de conhecimento. Economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura, gestão e negócios e saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho. A inscrição pode ser feita no site da instituição. A Univates também está com inscrições abertas para os cursos técnicos. Para 2019, além dos 17 já existentes, são oferecidas outras quatro novas opções. Técnico em agronegócio, em cervejaria, em mecânica e mobilizações ortopédicas. Quanto mais o mercado de trabalho se desenvolve e cresce, mais exige melhores qualificações profissionais. Atualmente, 200 mil postos de emprego não são preenchidos por falta de profissionais qualificados para o cargo e cerca de 60% dos jovens que concluem o ensino médio não ingressam no ensino superior. O curso técnico pode ser uma boa opção para entrar ou buscar reinserção no mercado de trabalho. O empregador, ele quer isso. Ele quer alguém que resolva imediatamente os seus problemas, que dê encaminhamento certo, que não perca tempo, que não haja retrabalho, que não haja desperdício de materiais, que não haja perigo no momento de fazer alguma atividade. E o curso técnico faz isso. Ele muito, muito rapidamente faz essa imersão do aluno nas áreas profissionais. Também em laboratórios, sim, mas com muita visita técnica, com muita noção clara de trabalho efetivo, de trabalho real. Entre as novas opções de cursos técnicos oferecidos pela Univates está o em cervejaria, o único técnico do segmento no Rio Grande do Sul. Em termos de cervejaria, o Brasil é o terceiro produtor mundial e, em termos de Brasil, o Rio Grande do Sul é onde concentra o maior número de cervejarias e microcervejarias. A região do Vale da Aquaria tem uma demanda muito grande. Tem muita microcervejaria em andamento sendo constituída. Então, há uma necessidade de qualificar profissionais para atender essa demanda e, com isso, promover o quê? Uma prosperidade no Vale. O egresso do curso recebe o registro no Conselho Regional de Química e pode fazer a gestão de cervejarias e microcervejarias, além de assinar como responsável técnico. O profissional egresso do técnico de cervejaria pode operar tudo dentro de uma cervejaria ou microcervejaria, tanto na parte de aquisição de equipamentos, com a parte de aquisição de matérias-primas e, é claro, o desenvolvimento tecnológico da empresa, promover novas tecnologias, promover a inovação. Outro curso que surge como resposta a uma demanda local e regional é o técnico em agronegócio. Nossa região é fortemente identificada com o agronegócio. Prova disso é o grande número de empreendimentos rurais que nós temos na nossa região, o número de empresas, as empresas fortes, reconhecidas, inclusive, nacionalmente e internacionalmente pelos seus produtos no agronegócio e também porque nós temos na nossa região uma diversificação muito grande quando se fala em agronegócio. Disciplinas montadas para atender os desafios que o profissional vai enfrentar no mercado de trabalho. Disciplinas como gestão da produção agrícola, gestão da produção animal, sistemas de produção no agronegócio, legislação ambiental, agrária, agroecologia, segurança alimentar, boas práticas de fabricação, dentre tantas outras disciplinas com professores atuantes na área do agronegócio. O técnico em agronegócio vai atuar na gestão tanto das atividades do campo como na administração. Por isso, ele se diferencia de um técnico agrícola que atua mais na produção. A programação de fim de ano da Univates terminou ontem à noite com a peça O Natal da Família Gentil. O Teatro Luzicena de Novo Hamburgo propôs uma reflexão ao público sobre o Natal. Com bonecos e música no palco, a peça de teatro lembrou um personagem muito conhecido nessa data, o Papai Noel. Colocou em pauta o papel da mídia e das ações desenvolvidas pelo comércio, indústrias de brinquedos e vestuário nessa época, que impulsionam a compra de bens materiais e chamam a atenção principalmente das crianças. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates ao meio de 15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho